Bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente nesse dia 22 de janeiro de 2022 aqui na cidade de Sérgio Machado, ao amanhecer do dia, amanhecendo o dia estamos aqui na área mesmo mostrando para vocês que o dia acabou de plarear e vamos tentar gravar a voz do amanhecer, os pátalos cantando como é que é o amanhecer Acabou de amanhecer aqui em Fortaleza, recebem gato branco surge pela primeira vez em um vídeo nosso, o Cebito cantando bem conhecido como Cambacita, Papa Jaca e Papa Caju foi ali para aquela planta lá fora nós estamos ouvindo o cântico do Bico Grosso, muito conhecido assim quando nós éramos crianças aqui em Fortaleza mais agora conhecido no mundo inteiro como Pitiguari vamos ouvir o Pitiguari vislumbrar a rua Luiz Guimarães ao amanhecer do dia vamos lá observe senhores, a lua ainda se faz presente esse cântico lindo que você está ouvindo aí é o Pitiguari, é o cântico do Pitiguari observamos os pombos de rua em busca de alimento as luzes da iluminação pública da estrangeira você percebe que ainda é cedo você observa ali a lâmpada acesa entre as árvores, incrível poder público coloca lâmpadas potentes, bonitas, que clareiam mas não faz a podagem das árvores e aí os galhos das árvores impedem que as lâmpadas clarem é incrível assim fica durante o dia é beleza, mas a noite é uma escuridão só os pombos no lixo observem chegando mais chegando mais vamos fazer um pouco de silêncio agora para que vocês possam ouvir o cântico dos pássaros as urlinhas aí caldo de feijão e sangue de boi cantando também a fogo pagou e o Pitiguari aqui é que o Lausaniasso dá um selvagem como se chama na gíria de quem já criou cria pássaros e cânticos quem conhece cânticos de pássaros e os filhos é um selvagem que ositution é tudo é tudo Se inscreva no canal. 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 E aí